Olá, neste vídeo vamos explicar como fazer backup das configurações do seu gravador veicular. Para começar, vamos abrir o Internet Explorer utilizando a opção Executar como administrador. Na barra de busca, digite o IP do seu gravador veicular, que por padrão é 192.168.1.100. Informe o usuário e a senha do seu gravador, que por padrão são admin. Assim que fizer o login, vá ao menu de manutenção, clique em sobre e em seguida clique sobre o botão exportar. Salve o arquivo com as configurações do equipamento Primeiro, plugamos o pendrive na porta USB do mvd e acessamos o equipamento com usuário e senha dele. Lembrando que por padrão são admin. Em seguida, vamos ao menu de setup e depois em manutenção. Na parte de configuração e no botão exportar clicamos em ok para finalizar. Caso queira importar essas configurações para outro gravador, você deve plugar o pendrive com as configurações na porta USB dele, acessar sua interface e ir nos menus de manutenção e importar configurações. Por fim, a opção importar. Assim que a importação estiver concluída, clique em ok. Neste vídeo vimos como fazer backup das configurações do seu DVR da linha veicular. Agradecemos a todos que assistiram. Deixe seu comentário, curta, compartilhe. A Intelbras agradece. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.